Que história é essa do Gabriel aí que teria soltado os cachorros lá nos vestiários, hein André Ranieri? Exatamente, depois do clássico contra o Santos, deu pra ver que o Gabriel tava visivelmente irritado na saída do gramado, mas até aí normal, outros jogadores também estavam. E aí surgiu uma história que ele teria chegado no vestiário, teria cobrado todo mundo, teria soltado alguns palavrões, e aí o cara até falou sobre isso e disse que não existe essa história aí, é invenção, que nunca aconteceu isso, alguns jogadores estavam chateados com a derrota, mas não teve esse negócio de sair cobrando os companheiros.